Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a paz do Senhor, Deus abençoe o nome de Jesus Cristo. Hoje, dia 13 de maio de 2020, graças a Deus, eu estou aqui em Campo de Elízes, em Betim, aqui no estado de Minas Gerais, estou cooperando na Igreja Quadrangular aqui, estou junto com o meu amigo, o pastor Luiz Wanderson, terminei de pregar no primeiro culto agora, que vai ter um segundo culto, com todos os procedimentos que são necessários para que, nesse período de pandemia, as pessoas possam estar congregadas, mantendo a distância, usando máscara, álcool gel, tudo direitinho e a palavra sendo pregada. Não me estreia agora e eu quero aproveitar a oportunidade aqui, que eu estou no gabinete do pastor Luiz Wanderson, está sentado ali o pastor Luiz Wanderson, meu amigo, está sentadinho ali, dá um joia, pastor Luiz Wanderson. Pô, meu Deus. Eu vou aproveitar a oportunidade aqui para me dar uma palavra rápida aqui em nome de Jesus Cristo. O profeta Naum, no capítulo de número 1, no verso de número 3, está escrito assim na palavra do Senhor. O Senhor é tardio em irar-se. O Senhor, Ele protela a sua ira. Ele guarda a ira para um tempo determinado. Ele é tardio em irar-se. Eu entendo que quando a Bíblia diz que o Senhor é tardio em irar, é porque essa protelação do seu fuor, da sua ira, é uma demonstração de que Ele quer que a misericórdia dEle alcance o indivíduo que está na prática do erro. O Senhor não tarda a sua ira, no sentido de ser um Deus que é ponivente com o pecado, que concorda com essas falhas. Ele protela a sua ira esperando de nós um arrependimento, uma conversão, uma mudança de fato da nossa conduta, do nosso comportamento, para que a ira que Ele tinha para ser derramada não seja derramada. Então, o verso de número 3 do capítulo 1 do profeta Naum diz assim, O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Ele protela a ira. Nós não podemos esquecer que Ele é grande em força. Ele é detentor de toda força. E a Bíblia diz que ao culpado o Senhor não tem por inocente. Quero que você entenda algo aqui em nome de Jesus Cristo, por essa oportunidade que me é dada pelo Espírito Santo de chegar até você, até a sua casa, até a sua família. Em nome de Jesus, eu acredito que Deus, o Senhor, por muitas vezes sinalizou para a humanidade, sinalizou para os homens que a conduta, o comportamento, a irreverência, a falta de temor, o tomar em vão o nome dEle, não lhe agradava. Mas o homem não percebeu os sinais de Deus e não deu credibilidade para a voz que ecoava, pedindo que o homem se convertesse do mau caminho. E Deus, então, permitiu essa situação mundial. E eu quero que você entenda aqui em nome de Jesus Cristo que essa situação mundial que está acontecendo hoje é apenas a ponta do grande iceberg. Nós sabemos que junto com o final dessa pandemia virá um índice muito grande de desemprego. Pessoas que não estavam firmes na presença do Senhor estão se afastando. Algumas pessoas estão entrando em crise emocional, psicológica. Pessoas estão completamente oprimidas. Mas eu quero que você entenda, em nome de Jesus Cristo, que o nosso Deus é tremendo. Ele é capaz de tratar com o joio e não abalar a raiz do trigo. A humanidade está sentindo o peso da mão de Deus. Se é Deus que enviou isso, eu não sei. Mas eu acredito que Deus está usando essa situação para quebrantar até o homem mais duro que existe na face da Terra. Deus está usando essa situação para convergir e converter as pessoas até Ele. Eu não digo para você que foi Deus que lançou o Covid-19 no ar do globo. Mas eu digo para você que assim como Deus o Senhor usou Nabucodonosor como vara para exortar Israel. Deus está usando essa situação para exortar a humanidade. Verso de número 3 do capítulo 1 de Abacuque ou de Naum diz assim O Senhor é tardio em irar, mas grande em força e o culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. E é isso que eu quero deixar para os irmãos, para você que é crente em Jesus Cristo, para você que tem fé em Deus. O Senhor tem um caminho em meio à tormenta. Em meio a tudo o que está acontecendo atualmente, neste exato momento. em meio a essa crise, em meio a esse espanto que há na humanidade. Deus tem um caminho. Deus tem um controle. E eu quero que você entenda, Deus tem um caminho, além de ter um caminho, Ele é o aio, Ele é o guia, Ele é o pai da goga, Ele é o pedagogo, Ele é aquele que vai na tua frente. É aquele que te introduz em campos verdejantes e te leva até águas de refrigério. É aquele que ele via a tua alma, que redonda as tuas forças. Ele é poderoso para mudar a tua história, a história da tua casa, da tua família. São dias em que o inimigo tem se levantado com muita fúria, com um fuor muito grande. São dias que o inimigo tem usado de estratégias terríveis para arrebatar alguns e tirar-nos do aprisco, da presença do Senhor. Mas também são dias em que nós podemos sentir a presença de Deus quando dobramos o joelho em meio à calamidade, quando clamamos ao Senhor em meio à diversidade. Nós podemos perceber que Deus, o Senhor, está conosco em meio de tanta tribulação, tanto desespero, tanto pânico. O Senhor está no controle. Eu quero que você entenda algo aqui em nome de Jesus Cristo. Deus tem o domínio da tua vida, da tua casa, da tua família. E eu passei aqui no final desse dia, no início, no final dessa tarde, para entrar na tua casa liberando a palavra profética para ti. Em nome de Jesus, em meio à tempestade, Deus tem o caminho. Em Isaías, capítulo 55, se eu não me engano, verso 6, está escrito assim, deixa o homem mal o seu caminho e o perverso os meus pensamentos e converta-se ao Senhor que é misericordioso, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, porque os meus caminhos não são os vossos caminhos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, diz o Senhor, porque assim como a chuva e como a neve desce do céu e não torna para lá sem primeiro molhar a terra e a fazer fecunde na semente ao semeador e pão aquele que come, assim também será a palavra que sai da boca do Senhor, ela não voltará para ele vazia, mas cumprirá para aquilo que ele a determinou. querido, os caminhos do Senhor são muitos melhores que nossos caminhos, os projetos de Deus são maiores que os nossos. Em Jeremias, o Senhor diz da seguinte maneira, eu bem sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, é pensamento de paz e não de mal para vos dar o fim que desejaste, então orareis a mim, aleluia, buscar-me eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento, de toda a vossa alma, então deixarei ser achado por vós. Quero finalizar essa oportunidade ministrando uma oração aí dentro da tua casa. Muito obrigado por abrir a porta da tua casa uma vez mais para que eu possa entrar com a palavra e eu penso que essa palavra possa produzir vida na tua vida, que você possa ser abençoado. Ore por mim que eu estou orando por você. E trocando as orações nós vamos chegar até os céus. Nós vamos vencer as dificuldades. E a maior dificuldade que nós precisamos vencer é o pecado que de tão perto nos rodeia. Nós precisamos voltar a ter uma vida mais santa e Deus está usando tudo isso para nos introduzir novamente a presença dele, para nos dar a intimidade de antes. Verso de número 4, ele repreende o mar e faz secar. Ele esgota todos os rios, desfalece baçã e o carmelo e a flor do livro não se murcha. Os montes tremem perante ele. Oh glória! E os outeiros se derretem e a terra se levanta na sua presença sim, o mundo e tudo que lhe habita. Quem parará diante do seu flor? E quem se resistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo. Aleluia! E as rochas foram por ele derribadas. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece aqueles os que nele confiam. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, meu abraço, a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Deus abençoe você, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um abraço.